Depois de eu ter pegado o top global de DPS no último vídeo, eu voltei pra Time Chamber por causa do meu lendário Endeavor que estava na incubadora E pra encurtar o tempo e colocar uma passiva mítica, eu tive que arriscar ele até mesmo com 26 frutas, será que eu consegui? Manos, hoje eu vou fazer esse meu Endeavor Shine, galera, pra terminar ele e fazer finalmente, né, Limit Breaker, mano Que o objetivo dele é fazer Limit Breaker, então galera, mano, já comenta aí, já torcendo, cara, já comenta, na moral VR pega Divino no Anime Fighters aí, já comenta assim, mano, não vai ser no Crash, mas comenta assim que já tá GG Tá bom, galera, agora vamos aqui pra Kimera Island Agora a gente vai precisar de muita sorte, pois esse Divino, né, vocês já sabem que o negócio é tenso Quando é Divino, ah, cara, meu amigo, 26 dá quantos porcento? 73% Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou arriscar personagens ruizinhos Porque essa estratégia sempre funciona, velho, perder personagens antes, meu amigo, é o Farmas, tá ligado? Então vamos gastar aqui agora já os comuns, né? Ok, cadê vocês? Ah, velho, eu tô com o AutoCell ligado porque eu deixei farmando pra pegar esse Divino aí à noite Certo, então, vamos girar aqui, beleza, boa, agora é o Comunzera Taca aqui na máquina de Shine e os Quiluazinho, mano, tem que falhar aí pelo menos umas duas, três vezes, sabe, galera? E o pior é que nesses vídeos geralmente eu pego o personagem com 5% de chance, esse que é o pior Eu giro aqui e acabo pegando sem querer, sabe? Mais uma vez aqui, boa E agora, mano, a gente vai no Farmas, né, galera? Bora atacar aqui esse meu Jogamesh, mano Então, vamos pegar aqui rapidão, Jogameshzinho, cadê você? Jogamesh, ó, tô confundindo com o Jogamesh, cara, sendo que é uma Endeavor Ok, e vamos, galera, vamos Por favor, por favor, por favor Ai, não quero nem ver Ai, não quero nem ver Por favor, mano, tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver Vem, ufa, ufa, galera, veio, mano, o bichão veio, ó O cara até já tá comentando, GG, mano, tamo junto aí, ó Cê é louco, coração vai, é como, galera? Na garganta, não dá, mano, não, não Fazer divino assim, fazer personagem ali naquela máquina, galera É, é o quê? É pra pedir pra ter um ataque cardíaco Cê fica como, tremendo, velho Mas a estratégia nunca falha É aquilo que eu falei A estratégia de falhar sempre o personagem, né E agora, eu tenho um personagem na incubadora, né Ele tá há cinco dias Ou seja, vou ter que ficar na time chamber Nossa, é muita coisa, galera E agora, eu tenho um personagem aqui, na minha Slayer, na incubadora, né É o meu Endeavor Só que, galera, tem um problema Ele tá, simplesmente, há cinco dias Então, eu vou ter que esperar todo esse tempo Na time chamber, é claro Mas, vamos supor aqui, ó Vinte e quatro horas é o tempo, né Então, vai ser vinte e quatro vezes cinco Que é os dias que ele tá aqui, né São cinco, então, dá cento e vinte, galera Cento e vinte horas Dividido pelo tempo que é encurtado, que é quatro Eu tenho que ficar lá trinta horas Ou seja, é daqui vinte e quatro horas Então, eu só vou pegar esse personagem amanhã E ainda depois de seis horas Que, no total, dá mais ou menos Oito horas da noite Caraca, é muita coisa Então, só amanhã de noite Eu vou conseguir esse meu Endeavor Mas, é claro, galera Quando eu pegar esse meu Endeavor Vai ser logo com uma passiva aí Muito brabo Eu vou querer colocar E, cara, GG, mano Agora, a gente já conseguiu ali um personagem Que eu queria muito, né Colocar passiva nele E agora eu só tenho que esperar Esse personagem daqui Fazer logo o Limit Breaker Insano, né No Farmas Eu vou esperar começar aqui A próxima Time Trial Já pra farmar, né, galera Afinal, aqui A gente tá com 3.5e de dano Isso sem contar Com a nossa poção De dano E a gente ganha muito mais E no último vídeo Foi meio que a primeira parte Desse vídeo Então, assiste aí Tá passando o card E se você não é inscrito Se inscreve, velho Porque tá muito épico Fazer essas coisas E bora rumo ao top DPS Que, inclusive, no último vídeo Eu peguei o top global De DPS E em segundos ainda Foi muito engraçado Mas, ok Vamos esperar agora A Time Trial Pra começar Pra gente iniciar o Farmas, né Já começou aqui Eu tô fazendo o Farmas, velho Que eu tô precisando aqui De um Yenzinho Sem Z O problema, galera É que a gente tá passando A RU50 E era pra ter mais Do que a RU50 Então a gente não tá farmando O que a gente precisaria Digamos assim Não estamos farmando no limite Então é por isso Que eu acho que 6X Yen Ia ser bem melhor, mano Porque 500 Que de DPC, por exemplo Eu não ia conseguir Solar um 50, cara Ia ser bem melhor 6X Yen, galera De verdade E, mano, é o Farmas Porque, literalmente A gente tá muito forte Da última vez Eu consegui finalizar Essa run, né Na 50, cara Faltando 1 minuto Então, vamos jogar sério, né Deixa eu começar A resetar as ult Que vai que dá errado, né Então, a gente tá te dando ainda Inclusive, meu amigo, cara Vamos tryhardar Boa, chegamos na run 48 Bosta fraca Porém, tem muito minion forte, né Isso daqui é um muito problema, galera Porque ficar trocando assim Você perde muito dano Bora solar isso daqui Rapidinho O time de Solid Gold É muito OP E dá pra gente farmar aqui Tranquilo, galera Com esse time de Solid Gold E aí, depois eu tenho que farmar Naquele outro boss Que fica na ilha, né De Jojo Que é o White Snake Eu acho que tá valendo Até a pena farmar nele, né Porque, ó A gente precisa de 15 minutos Pra chegar O problema É que eu realmente tenho, galera É pegar meu Endeavor, né E simplesmente Ficar focado Em apenas Dentro da Time Chamber Pra logo Ele evoluir Eu conseguir fazer Limit Breaker Aumentar também O nosso DPC Eu acho que Quando eu tirar ele Nosso DPC Vai mais ou menos Sei lá Como tá com o evento, né Eu tava com 3.5 Vai pra uns 3.8 Por ele não estar Level máximo Mas depois, né A gente vai colocar Duas passivas míticas E tudo mais Então o bicho Vai ficar apelão, cara Não vai ter jeito E essa é a minha meta, galera Montar um time Full Limit Breaker E ainda mais Com passiva mítica Mano Eu vou fazer o time todo Não vai ter jeito, velho Só falta só esse daqui, ó 25 segundos Porque eu não fiquei resetando, né Não fiquei concentrado E GG, velho Tamo junto aí Agora já ajudamos Nosso amigo E ainda mais Farmamos aí Um ienzinho Já passou um dia E tipo Eu farmei bastante, galera Simplesmente farmei parado, né E como vocês viram aí Eu só fiquei aqui Na Time Chamber Mas o bom é que Eu já ganhei algumas frutinhas Pelo menos, né 3 Divina Eu acho que o Dairab Nerf foi esse daqui, velho Pra eu ter ganhado Só 3 Divina, velho Em todo esse tempo É mancada, né Então vamos ver agora O personagem lá Que eu tinha deixado Em Demon Slayer Que é o Endeavor Pra ver quanto tempo falta Eu acho que é pouquinho, galera Aí, ó Só mais um dia Ou seja Daqui 6 horas Ele vai sair Da incubadora, velho Ah, mano Esse personagem aqui Tá me dando agonia, cara Sai logo, velho Sai logo Nunca te pedi nada E olha Eu não vi a hora De basicamente Conseguir um personagem Com a passiva Time Lord, né Galera Porque é simplesmente Muito apelona, cara É a melhor passiva Não dá, não dá Disparado, galera Porque literalmente A gente economiza Um dia Então se eu tivesse Sei lá 7 personagens Nem precisa de 7 Mas 3 personagens Com Time Lord Já seriam 7 dias Ou seja Eu ia colocar o dia máximo Aqui na incubadora Em 7 dias Que seria resumido Em 1 dia, velho Eu já terminaria De farmar, velho Na incubadora Mano, é muito apelão E o pior É que eu já vi gente Com 2 Time Lords No time E, nossa 2 Time Lords Não tem como, galera É muita apelação Pensa comigo Você vai ali Já compra os Robux Né O de Robux Que é 4 dias a menos Então, com Time Lord Galera Não tem como, não É muito tempo a menos É GG demais É um dos metas O problema é que precisa De bastante fragmento Né Bastante chard Só que eu não tenho Muito, velho E o chard que eu já girei Por exemplo Eu já girei 301 personagens E não veio Eu girei 501 E não veio, velho Então É muito difícil De conseguir essa passiva Time Lord Fora que ainda A gente pode pegar Outra, né Sem querer Imagina Você tá girando lá E aí de boa Vem um God Você não queria Um Time Lord Porque o Time Lord Funciona, né Galera Se o personagem For muito ruim Ele é bom Se o personagem For muito bom Ele é melhor ainda Tá ligado Então sempre Bufa E eu vou provavelmente Colocar uma passiva Mítica nesse meu Endeavor Cara Eu quero esquipar O máximo E eu vou ver Qual passiva Se vir um Tatical 3 Galera Já é muito bom Esse personagem Vai vir em level 194 Porque ele tá 7 dias E cara Ele vai ter dano, hein Level 194 Depois coloca ali Mais 6 dias Cabou Cabou Level 300 Em 2 segundos O Dileb tinha que até Aumentar aí Esse tempo, né E nossa Bateu Os caras estão muito fortes Olha isso Um Z de DPS Caraca Olha isso aqui De cima, velho A6NGY Cara Que nick é esse, velho Na moral O cara tem Um Z600 Velho Como assim não Deve ser Deve ser ADM Doi de Fides Caraca, velho Vamos ver Mano Ah, ele tá ainda No top global De open aqui Mano, mano O cara é sinistro Se bem que open Hoje em dia, galera Nem importa mais, né Se você deixar Na time chamber Acabou ali o jogo Tá ligado Vamos ver aqui Se ele tá no top global Com esse dano aí Ele tem que tá no top global Com esse dano, né Ah, mas se bem que Nem passa Dar uns 50, né, galera Então tá todo mundo Meio que ganhando O mesmo dinheiro Eu quero fazer um time Full giga match Aqui, ó, velho Fazer logo esse Limit breaker Que agora eu comecei A girar na última área E fazer também O tower defense Já que eu tô com pouco Multi open Então isso vai me atrapalhar Bastante Mas mais tarde Já vou fazer E eu vou fazer ainda Com aquele personagem Que vai ser Limit breaker Que vocês já já vão ver, né Mais tarde, galera Então no vídeo de tarde Vem Aguardem aí Porque Vai ser simplesmente Épico E aí E aí